Olha, o sábado está sendo de muita fila para procurar emprego em Rio Preto. Um feirão com mais de 1.500 vagas para uma usina atraiu milhares de pessoas que buscam uma oportunidade, nem que seja temporária. Uma fila a perder de vista. E quanto mais perto da hora de abrir os portões, maior ela ficava. Até o momento em que este cordão de pessoas deu a volta no quarteirão. Eu sei que a fila começou aqui, dá a volta na faculdade inteira e termina ali. É muita gente, já deve ter entrado umas 3 mil pessoas já. Teve gente que chegou bem cedinho, 5, 6 horas da manhã. Muita gente, né? Muita gente está desempregada, está precisando de emprego. E teve aqueles que chegaram antes disso, como o Marcelo, que ficou na fila mais de 12 horas. Para poder, né? A gente conseguir essa vaga de emprego, né? Agora que surgiu essa proposta grande aí, não só para mim, como para todo mundo. Felipe foi o primeiro. Está aqui desde as 5 horas da tarde de sexta-feira. Não vê a hora de, por fim, a espera que já dura dois anos por um emprego. Ah, é muito ruim, né? Muito ruim as contas, as coisas. A gente tem obrigação, tem tudo. E aí fica difícil demais. A busca desesperada, como eles mesmos definem, é por uma das 1.500 vagas oferecidas por uma usina de açúcar e álcool do interior paulista para o início da safra da cana. Como a nossa companhia é uma grande empregadora da região, é uma oportunidade das pessoas virem para ter uma oportunidade de emprego. São muitas as oportunidades, mas também uma forte concorrência. A crise econômica, que afeta o país, já há alguns meses aumentou o desemprego. Conseguir um posto de trabalho nos dias de hoje não tem sido tarefa muito fácil. Uma oportunidade dessa, sim, a gente não pode perder, né? Mesmo sabendo que tem muitos concorrentes, mas a gente não pode deixar de estar participando. Tem a somatória de esforços. No momento de crise, é a possibilidade de um emprego para 1.500 trabalhadores e alguns com a possibilidade de ficarem definitivamente na empresa. A expectativa é de que até o fim da pré-seleção, pelo menos 6 mil pessoas passem por aqui. Até as vagas para estágio e trainee estão sendo bastante disputadas. Eu fiquei surpreso pelo tanto de gente que está à procura de um emprego, mas tem que batalhar, né? Então, vamos tentar a sorte. Não pode desanimar. Quem tem currículo tem preferência ali na hora de fazer o cadastro e quem não tem, não tem problema. Pode fazer ali, montar o currículo na hora. Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas podem ir aí ao feirão, que segue até às 5h30 da tarde de hoje. Ele está sendo realizado na Faculdade Unip, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, de Oliveira, sem número, no Jardim Tarraf 2, em Rio Preto. Então, aproveite uma oportunidade tanto para você que está buscando emprego. Afinal, são mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados atualmente aqui no nosso país. Então, qualquer oportunidade, seja ela temporária ou efetiva, é sempre muito bem-vinda.